Aqui foi usado um tipo de adubo orgânico, eu não quero falar agora o nome, e o que aconteceu? Olha a diferença, que é o mesmo do que ele lá, a gente achou que era o Rimitsu, mas não é, já outro. Aí foi usado, olha só, olha a diferença dessas plantas, aí o que ele falou assim, olha a diferença entre a que a água escorreu, trouxe aqui para baixo, elas ficaram pequenininhas, está vendo? São pequenininhas, porque lavou, se tivesse a trouxinha, talvez não seria o mesmo, seria todas proporcional. Então, essa é da idade dessa, que já está vindo floração, entendeu? A diferença do adubo, aqui, tá bom? E olha aqui, aqui como não ficou, ela ficou pequenininha, e aqui ela cresceu, está vendo? Com floração, e olha essas do lado de cá, todas com floração, já imagina esse tronco todo florido. Ó, é lindo, isso aqui são coisas muito lindas. Então, aqui foi usado, aqui, essa parte verde, aqui todinha, também foi usado, está vendo? Ó, tem algumas plantas amarelas aqui, que estão sendo todas replantadas, porque queima muito, no inverno queima. Está vendo aquela parte lá? Também foi usada, tá? Então, eu estou em estudo aí, de um adubo. Então, está aí a diferença. Só para registrar, que isso aqui é coisa linda, gente, muito, 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 muito linda. Vamos fechar com uma florzinha linda. Toda vez que eu cheguei, esse tronco está florido. Ele vem, aqui vem, o Felipe já levou já para vender essa daqui. É linda, é um híbrido. Tá, uma mistura. Linda, linda, linda. Olha só, as raízes, linda. Mãe, com uma minha.